Vender é uma habilidade que se desenvolve, mas para isso é preciso uma condução adequada de quem lidera, de quem monitora, de quem acompanha a equipe de vendas. A habilidade da venda não passa por oferecer, por apresentar, sorrir ou encantar o cliente no seu atendimento apenas. Passem a construir caminhos que o cliente muitas vezes não está enxergando e que nem sempre está pronto para comprar. Quando você adiciona valor, entende o cliente, motiva ele a perceber outras possibilidades que ele tem em torno do seu produto, serviço ou solução, aí você está fazendo uma venda ampliada, uma venda bem construída e estratégica.